Uhul, rapaziada, vamos fazer o nosso cafezão, porque hoje o vídeo vai ser brabo, tá? Peraí, só tomo café de pó, galera. Como que eu tomo esse café? Café, sabe como é esse café? Não faço pé. Ah, moleque, o cafezão do canto aqui, então bora! Brawl Stars, campeonato Flash On. Com 10 jogadores num combate comigo, com prêmio de 2.000 gemas. Seja membro, link na descrição. O Lucas Clashou na parada. Rapaziada, no vídeo de hoje, é, moleque, é, moleque. Bom demais. Vamos lá, rapaziada, eu tô aqui com o meu Frank. E, velho, no vídeo de hoje a gente vai tentar subir o Brawler, que eu menos tenho troféu, porque é o Brawler pior pra show... Não, não é o meu que eu menos tenho não, mano, o Rico é o que eu menos tenho. A maior parte dos meus Brawlers, mais da metade, já tem mais de 500 troféus, galera. E vocês sabem que eu sou um jogador de showdown, e é muito complicado ficar subindo troféus em showdown. Tudo pelo zoeiro, canal. Ah, moleque, aqui a gente é zoeiro demais, é isso aí. Vamos começar aqui um showdown com o Frank. Vamos lá, meus amigos, pra mais uma partida. Meu Deus do céu, Lucão! Lucão vai matar Buu, mano? Se matar Buu, eu não entendo mais nada, na moral. Se matar Buu... Mano, vai matar Buu. Eu vou matar um Buu, mano. Ah, não, velho. 180 de vida é sacanagem. 180 de vida é sacanagem. Tô falando que é, porque é, velho. E ele vai me matar ainda. Daí é mais sacanagem ainda, velho. Pega ele. Boa, Lucão, boa. Vamos, 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 vamos. Não, não! Meu Deus, velho! Ah, velho, não. O Frank é muito ruim, mano. O Frank é muito ruim, velho. Não peguei nenhum Power Cub ainda por cima, galera. Não dá, velho. Assim não dá, velho. Assim não dá, velho. Essa internet, Lucão vai dar rage aqui em vídeo, velho. Ah, galera, na moral, mano, não faz sentido, velho, o Frank ser tão ruim pra showdown. Por isso que eu não subo ele, é exatamente por isso. Velho, dá pra gente pegar esse Frank. Não, não dá. Não dá. Não dá pra pegar esse Buu. Não dá. O pior de tudo é que não dá. A gente pode pegar aquela rosa. Aquela rosa eu acho que dá. Velho, ninguém me viu aqui. Eu tô extremamente... Vamos pegar. Tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem que não dá pra pegar ela. Beleza, já estamos com a nossa ult de novo. Isso é muito, mas muito bom. Vamos ficar aqui. Mano, impossível eu acho que pegar um primeiro lugar de Frank nesse mapa, tá? Esse mapa também não é um bom mapa pra Frank. Eu admito. Mas vamos lá, Luca. Vamos lá, eu acredito em você. Meu Deus, velho. Ninguém se move. É tudo Zé Moita do caraiba, velho. Vamos pegar ela. Quanto antes. Boa. Nossa, não consegui lutar, velho. Beleza. Vamos ficar aqui nessa moitinha. Vamos ficar aqui nessa moitinha. Caramba. Essa partida tá monstra. Três pra acabar. Tem uma rosa aí nessa moita. Não tem? Como não tem, velho? Beleza. Ai, boa, Lucão. Eu não acredito. Eu não acredito. Boa. Ai. Ai, não acredito. Eu não acredito que a gente come primeiro com o Frank, mano. Não, na moral, velho. Já deixa o seu like, tá? Já deixa o seu like agora, moleque. Já encontrou. O barato é louco. Rapaziada. Não. Ó, eu jogo mal de Frank, tá? Eu jogo mal de Frank. Não me zoem. Não me zoem. Vamos lá. Vamos pegar aqui. O bom é que o ataque dele é infinito, né, galera? Recarrega tudo em meio segundo. Mano. Símbolo de Wi-Fi tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Meu Deus, velho. Esse cara vai morrer. Eu vou matar ele. Ai. Boa. Boa, Lucão. Quase pegamos ele. Boa. Beleza. Eu acho que tem um boa aqui. Não, não tem, não. Ai. Ai, caralho. Beleza. Quatro Power Cubs no início da partida com esse lagzinho monstro. Tá de sacanagem com o Lucão, né, mano? Esse lag. Esse lag só pode dar de sacanagem com o Lucão. Olha, tem uma caixa aqui dando sopa, velho. Eu vou ir ali pegar. Frank tem muita vida. Vocês estão ligados. Meu Frank já tá com 9.700 de vida, velho. Isso é absurdo, tá? É meio apelão. É realmente apelão demais. Vamos pegar aqui. Beleza. E vocês estão ligados que se eu matar alguém, eu vou entrar em fúria. Porque eu tenho o fucking poder estrela dessa bagaça. Meu Deus, velho. Isso aqui tá uma treta. Vamos ficar aqui, ó. Vamos ficar aqui, ó. Ele vai ali pra pegar o Power Cub e a gente vai matar ele. A gente dá o bote da Jararaca naquele... Naquele bull sacana, velho. Vai morrer, ô seu moleque. Ah! Tu vai morrer. Tu vai morrer. É isso aí, moleque. Ó, entrou-me em fúria. Molecada, até que o Frank é um brawler da hora, mano. Eu nunca gostei muito dele. Sabe quando você não gosta de certo brawler? O Frank é aquele brawler que eu não curto muito, mano. Olha, a gente já tá nos 5. Mano, que partida é? Mano, na moral, é o cafezão, mano. É o cafezão. Rapaziada. Se você não deixou o like ainda, mano. Ah, velho. Essa rosa vai grudar no lucão, velho. Ela tá girando. Eu não quero saber de girinho, não. Sai fora. Velho. Vai grudar no lucão. Eu vou... Eu vou lutar em vocês. Seus moleques. Eu vou lutar em vocês, seus moleques. Eu vou lutar em vocês. Essa rosa... Tá todo mundo girando, velho. Tá todo mundo de giro. Beleza. A ult afastou eles daqui. Beleza. Aquele jeitão. Vai se ferrar. Vai se ferrar, seu moleque. Beleza. Pegamos ele aqui. Ai, que lagô, rapaziada. Vocês viram isso? Não, não, o lucão vai morrer pra rosa. Sai fora. Não, mano. Não, mano. Não tem como, né, galera. É impossível um Frank matar uma rosa, velho. Vamos lá, rapaziada. Nasceu até bastante caixa, velho. Vamos aproveitar isso aqui. Vamos aproveitar o... Mano, eu tô muito louco com esse Frank, velho. Pegue isso logo, Lucão. Beleza. Caramba. Esse cara tá meio que ferrado. A gente vai pegar essas caixas enquanto isso. Muito bom, Lucão. Muito bom. Bom demais. Bom demais. Pra ser verdade. Vamos ir pegando esse cara aqui, velho. Eu tô com medo dessa moita central aqui de aparecer alguém, mano. Tô com muito medo, na verdade. Mas esse cara aqui vai tomar uma chulapada aqui do Lucão. Mano, vamos pegar ele, velho. Vamos pegar ele. Quatro Power Cubs. É bons Power Cubs pra essa partida, mano. Na moral. O que que pode ter aqui, velho? Certeza que tem Zé Moita nesse caraiba. Vamos pegar esse Zé Moita aí. Tá de sacanagem. Tem uma rosa aqui, mano. Tá de sacanagem. Meu Deus. Ulta nela. Não, mano. Vamos pegar ela. Pera aí, velho. Pera aí. Olha aqui essa zoeira. Ai. Meu Deus, velho. Já tá ultado. Eu tenho que sair daqui o quanto antes que aquela rosa ali já tá ultada, velho. E ela tá na moita só esperando pra ultar e vir me pegar, velho. Não, não, não. Tem muita rosa, cara. A rosa é o ponto fraco do Lucão. Agora vai dar treta de Thanos, galera. Thanos contra Thanos. Meu Deus. Vamos pegar esses dois, velho. Ali, olha ali, olha ali. Peguei ele. Peguei ele, Lucão. Peguei ele. Nossa, boa demais. Tem até torcida aqui, velho. Vai, Lucão. Boa demais, mano. Tô monstro. Beleza. Beleza, moleque. Que isso, velho? Tá de sacanagem com o Lucão. Não! Não! Usa a moita, safado! Mano, mas tá valendo. Tá valendo. Falta as partes. Vamos pra mais um. Esse Crow aqui não vai ter chance contra a gente. Eu espero, mano. Eu espero. Eu espero que ele não tenha. Ele vai tentar... Beleza, matamos ele. Tamo... Ai, mais uma. Beleza. A gente pode tentar pegar ela. Mano, se a gente matar uma Shelly, isso seria incrível, galera. Peguei ela, peguei ela, Lucão. Boa! Ah, mano. Coisa linda, velho. Frank matando Shelly. Só aqui no canal. Clash on. Meu Deus, mano. Você é louco? Tô muito brabo, velho. Tô muito brabo. Tem alguém aqui. Meu Deus, velho. Nossa, tinha uma Shelly Zé Moita do cara. Não chega, velho. Ai. Ah! Se pegasse, eu matava, galera. Por muito pouco, velho. Vamos lá. Nossa. Meu Deus. Um Bull Zé Moita do cara. Beleza, Lucão. Lucão tem que pegar a ult dele. Beleza. Só mais um tirinho. A gente pega a nossa ult. Vamos lá. Esse cara... Esse cara tá ali. Mano. Será que tem alguém aqui? Mano, se tiver alguém aqui, eu vou ficar bolado, velho. Pega ela. Boa. Boa. Beleza. Mais um tirão. A gente pega a nossa ult. Vamos girar, galera. Vamos girar. Frank, tem que ser timinho mesmo. Tem que ser Zé, time do caralho, velho. Mano, se a gente conseguir um primeiro lugar aqui, eu vou ficar de... Não, 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 não. Caramba, galera. Bom, rapaziada, o vídeo tá ficando por aqui. Se vocês curtiram, é claro, estorem esse vídeo de like. Já se inscrevam. O canal do Lucão aqui. O canal Clashão vazando. Um abraço pra todos vocês. Falou. O canal do Lucão. O canal do Lucão.